A bactéria multiresistente, que tem o gene batizado de Nova Delhi, chegou ao Hospital Universitário de Londrina. O micro-organismo foi detectado em um paciente que já teve alta. O HU não fala em desinfecção, mas está monitorando este e outros pacientes que tiveram contato. Lotado, como de costume, o pronto-socorro do Hospital Universitário está funcionando. São 75 pacientes, onde deveriam estar 48. A bactéria pan-resistente foi identificada em um homem que já teve alta e que não chegou a desenvolver infecção. Pacientes que tiveram contato com ele também passaram por exames para conferir se estão contaminados. Os testes são refeitos pelo LACEM, que é o laboratório central do estado do Paraná. Os exames feitos aqui no HU, nós temos um laboratório de microbiologia bastante avançado, eles conseguem detectar e fazer vários testes que chegam à conclusão. Mas, como rotina, a gente também manda cepas das bactérias resistentes para o LACEM, até para eles irem conhecendo os tipos de bactérias que a gente está tendo aqui. Então, como confirmação e também para que a gente possa ter um dado epidemiológico do Paraná, cepas de Londrina e de todas as outras cidades, algumas devem ir para o LACEM. De acordo com os médicos, dificilmente as bactérias resistentes se propagam no ambiente comunitário. É mais comum a contaminação no ambiente hospitalar. Por isso, estão sendo reforçados os cuidados com a higiene entre os profissionais da saúde. A desinfecção das mãos e o uso correto de roupas e objetos de trabalho são medidas fundamentais para evitar que as bactérias se espalhem. Muitos profissionais de saúde fazem plantões em vários hospitais e podem facilitar a transmissão. Por isso que é importante seguir as recomendações de usar as precauções de contato, que é o avental e a luva, quando indicada e de maneira correta, de higienizar as mãos com frequência antes e após o contato com qualquer paciente. Por quê? Esse alto fluxo de pessoas, essa movimentação entre hospitais, se a mão não está higienizada, ela vai carregar os patógenos de um hospital para o outro, de um paciente para o outro e você pode levar essa disseminação. No hospital da Zona Norte, foram registradas duas mortes por bactéria resistente a antibióticos. Os dois pacientes estavam internados há vários dias e tinham saúde debilitada. O pronto-socorro do HZN está interditado desde sexta-feira e os pacientes internados não podem receber alta enquanto durarem as investigações. Segundo especialistas, as bactérias encontradas no Zona Norte e no HU são diferentes, mas ambas contêm uma enzima chamada Novadele que impede a ação dos antibióticos. Aqui é a chamada NDM, que é uma metalobeta-lactamase, que foi descoberta na Índia e já se propagou pelo mundo e agora esse mecanismo de resistência chegou à Londrina.